Olha, eu sinceramente não entendi nem um pouco qual foi a piada ou que o cara tentou passar nesse trecho aqui que eles estavam fazendo aí, o The Enemy, né, fazendo, acho que era uma live, não sei, né, falando ali sobre as expectativas do evento da Xbox. E cara, eu não consegui entender a piada, tô tentando entender até agora e pra mim, sinceramente, mesmo se eu entendesse essa piada, eu acho que é um bagulho que não deveria ser comentado, que é uma coisa sobre games, não tem nada a ver, né, mas enfim, é só uma opinião pessoal minha, não me levem a mal. É, assim, eu vou mostrar o trecho pra vocês aqui e me explique nos comentários o que esse cara tentou dizer com isso, porque eu realmente não entendi a piada, entendeu? E eu acho que esse tipo de piada, comentário, que deve ser coisa de entre eles mesmo, porque eu fui ler os comentários do vídeo e também praticamente acho que ninguém entendeu, e meio bizarro, um comentário completamente bizarro aqui não faz o menor sentido. Eu vou passar o trechinho aqui, né, eu vou passar o trecho aqui, né, eu acho que o volume tá bom, deixa eu ver aqui, tá, pinte. Tá, vamos ver o trecho aqui. O Motosport, né, e não Forza Horizon, que é uma coisa mais arcade, né, lifestyle, ou o Motosport, ele é uma coisa um pouco mais pro público do Gran Turismo, que a galera vai fazer mais simulação. Ó, até aí, beleza, o comentário do cara tava na moral, né, ah, o Forza Horizon, ele é arcade, arcade, beleza, com público mais casual, o Motosport, ele é voltado tipo um Gran Turismo, simulador, tipo um Fórmula 1. Beleza, ah, cara, até aí, tranquilo. Aí me vai o outro cara e me fala isso aqui, juro, que eu não tô entendendo até agora. Esse é tranquilamente o jogo da Microsoft que eu tô mais raivado. Sério, você gosta? Eu gosto muito, e não tanto quanto o Gran Turismo. A coisa do Gran Turismo ser mais, é, bissexual, fala melhor comigo. Eu acho que o Forza é meio que um simulador de carro hétero. Ele fala mais comigo. Eu não sei se ele falou alguma coisa pessoal dele, que eu não quero, nem vou comentar sobre isso pra mim, não me interessa. Mas, cara, a gente não entende o que ele quis dizer com isso, se ele tá colocando a opção dele ali, que, cara, não sei, também não quero nem saber pra mim, não me interessa. Mas, vocês entendem por que que eu não acompanho mais a mídia jornalística nesse quesito de dar opinião sobre jogos? Eu acompanho assim, quando sai rumor, notícia, né? E quando eu venho zoar as notinhas, é óbvio que eu dou uma lida lá pra eu saber por que que o cara deu nota máxima ou nota mínima, mas não é pra influenciar na minha opinião se eu vou comprar ou não um jogo. Então, não dá pra levar a sério. Esse jornalismo, não dá pra levar a sério com esse tipo de comentário, cara. Pode ser piada interna entre eles, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada e, sinceramente, cara, nem quero entender mais, porque, sinceramente, eu já vi tanta coisa bizarra falar sobre questões de jogos sendo sexualizados, que isso já me irrita demais e chegar ao ponto de fazer essa piada com jogo de carro é muito bizarro, na minha opinião, muito bizarro. E não é o que a gente espera de uma mídia especializada de games. A gente espera, com os caras falando umas paradas mais sérias, principalmente o canal deles, que é um canal grande, falar mais de boa, porque tem muitas pessoas casuais que acompanham o pessoal, né? E, cara, esse comentário, simplesmente, juro, eu não entendi o porquê desse comentário em jogos de corrida. E, simplesmente, não sei porquê botar um jogo da Sony, né? Um Gran Turismo, que é exclusivo do Playstation, nas expectativas de um... Ah, mas só fez uma comparaçãozinha, mas, mano, já é o suficiente. Olha o comentário, cara, pra mim foi infeliz. Já é infeliz você colocar o Gran Turismo nas suas expectativas de um evento de Xbox. Já começa por aí. E o cara chegar e ainda me faz uma colocação dessa que eu, sinceramente, com o meu cérebro de Neandertal, não estou entendendo. Né? Então... Mano, por que eu vou acompanhar essas pessoas? Não digo só eles, não. Eu digo toda a mídia em si especializada de gamer, cara. Por que... Não sei. Eu realmente não consigo entender esse pessoal. Não consigo entender. Até ali o comentário do cara, antes de chegar no outro. Pô, super normal. E eu concordo que o Forza Roraz é mais arcade. Né? Porra, até aí o cara estava falando o óbvio, bem de boa. E o cara me faz uma colocação dessa aqui. Juro. Juro. Se você souber, responda aí nos comentários. Eu estou quebrando cabeça aqui. Talvez eu seja uma pessoa muito ignorante, mas eu não consigo entender. Não consigo entender. E quando a gente vê essas comparações, a gente espera que os caras falem de algo técnico. Né? Não. O Gran Turismo é mais assim. Eu prefiro o Forza. Por que o Forza é mais isso? Ou tem a física melhor? Tem o jogo de câmera que o pessoal fala muito. Até eu que não tenho Xbox, sei que o jogo de câmera do Forza Motorsport é mais agradável que o do Gran Turismo de fato. Ele joga ali de um lado para o outro. Dá uma imersão, não vou dizer mais realista, mas te deixa mais na adrenalina no jogo de corrida do que aquela câmera fixa do Gran Turismo, que você pode até regularizar e fica um pouco parecido, mas não é igual. A gente espera esse tipo de comentário. A gente não espera esse tipo de piada, que só eles vão entender e vai pegar muito mal, cara. Porque a gente já viu no passado outros jornalistas tirando notas de jogos por causa simplesmente de ou o personagem é hétero demais, ou o personagem é branco. Ah, vamos tirar aí nota porque a mulher está sendo muito sexualizada como foi o caso da personagem Camille. Não são essas as análises que eu quero ver. Eu quero ver análises como era antigamente. As análises dos caras falando, olha, a jogabilidade está ruim. Você tem que fazer quatro Hadouken para sair um. Olha, está faltando aqui elementos de cenário. Quando você compara com o Mega Drive vs Super Nintendo, o Super Nintendo tem mais elementos de cenário que o Mega Drive. Então do Mega Drive os gráficos estão mais fracos. Vamos tirar notinha. É esse tipo de coisa que a gente quer ver. Porque fica uma coisa mais honesta. Fica uma coisa mais limpa. Não fica esses comentários que... Desculpa, mais uma vez uma piada entre eles. Mas é bizarro, cara. A gente não quer ver esse tipo de coisa. Eu já não acompanho análise não só deles, de qualquer outra mídia. Há muito tempo eu já não vejo mais. Porque se tornou algo tão escroto, tão, sei lá, bizarro, tão sem noção, cara. Tão vergonha alheia. Que eu parei. A ponto de tipo... Não se sinta... Não é arrogância da minha parte. E não vai ser arrogância da sua parte se você pensa assim. Mas eu acho que a minha opinião é superior a toda... De todo esse pessoal, cara. Inclusive até de pessoas que vocês gostam. Eu olho e falo assim... Mano, eu entendo mais de game do que esses caras. Do que pelo menos 99% que estão ali. Os caras comentam umas coisas que não tem sentido nenhum pra mim, velho. Eu olho e falo assim... Pra que esse tipo de comentário? Sabe? Eu olho e... Entendeu por que que eu parei de acompanhar? Eu acompanho, tipo assim... A mídia, eu acompanho pra notícias. Entendeu? Porque eu gosto de trazer a notícia aqui com vocês e debater ela com vocês. Né? Agora, quando é os caras dando opinião pessoal, tipo... Eu notas, eu só trago aqui pela zoeira mesmo. Porque não dá pra levar mais a sério. Entendeu? Não dá pra levar a sério quando os caras não tem nem coerência naquilo que falam. Ah, eu vou dar nota alta aqui pro Zelda, porque eu sei que a Nintendo vai consertar no futuro. Ou seja, ele sabe. Ele tem bola de cristal pra saber que a Nintendo vai consertar o jogo no futuro. Mas ó, a From Software, junto com a Japan Studio, não poderia consertar o Bloodborne. Vamos diminuir a nota. Sabe? As paradas, assim, é... Mano, as pessoas, sei lá. Eu sei. Pra mim, assim... Eu... Não sei. Opinião do cara ali. Uma piada entre eles. Mas pra mim, pegou muito mal e... Não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer esse tipo de comentário. Ainda mais no jogo de corrida. Eu não consegui entender. Tô tentando entender. Tipo, quando eu vejo... Porque, tipo assim, eu não joguei o Força do Xbox One. Mas me baseando no Força Motorsport do 360 versus o Gran Turismo do PS3. Se eu fosse dizer, por exemplo, qual que mais simulador que eu joguei na época. Pra mim, o Gran Turismo é mais simulador. Então, arrisco a dizer... Arrisco não. Certeza a dizer que até o Gran Turismo do Play 2. O 4, por exemplo, é mais simulador do que o Força Motorsport lá do Xbox 360. Entende? É tipo assim. Só a minha opinião ali. Eu não sei o que ele quis dizer. Por que ele gosta mais de um do outro. O outro... É... Não sei, cara. Eu... Não... Não consegui... Não consigo entender. Mesmo forçando muito a cabeça aqui. Desculpa, pessoal. Eu sou burro. Sou leigo pra essas coisas. E... Não consegui entender. Eu acho que pra mim só foi uma piada bem infeliz. E tem uma galera dando hate. E de certa forma com razão. Porque a galera não quer ver esse tipo de comentário. Se eu... Se eu tô me sentindo assim. E olha que eu nem acompanho. Imagina pra massa. Que pra eles. A opinião desses caras pode fazer. Eles comprar ou não um jogo. Comprar ou não um videogame. Aí o cara me vai e faz um comentário desse. Uma piada dessa. Que... Beleza. Ele não... Tipo assim. Ele não foi tipo... Olha, ofendeu as pessoas. Não. Ele não ofendeu ninguém com a piada dele. Mas... Ele não disse nada com nada com a piada dele. Que só os outros dois caras que estavam ali entenderam. Entenderam, no caso. E o público todo que tá criticando. Junto com eu. Né? Um... Um cara ignorante. O Neandertal. Não conseguiu entender a piada dele. Né? Então... Sei lá. Bom... Enfim. Era só isso que eu queria passar aqui pra vocês. É... Infelizmente não tem notícias relevantes. Né? Então... Eu tava aí olhando no Twitter pra ver se eu achava alguma coisa. Acabei me deparando com esse... Com esse post. Né? O pessoal ali criticando e tal. Fui tentar entender. Eu entrei no... No canal deles pra... Procurei, né? O vídeo em questão. Vi o vídeo. E deixei só essa parte. Que foi a parte polêmica. Né? Então... É isso, cara. Eu acho que... A gente quer ver só opinião sobre games. E não... Opiniões pessoais. Sobre games. Mas opiniões técnicas. Né? Fica só nessa... Nesse limite. Né? Fica só nisso só, cara. Pelo amor de Deus. Enfim... Deixa o like. Compartilha. Deixa o teu comentário aí embaixo. O que você achou. Dessa opinião... Comentário. Barra. Opinião bizarra. E se puder, vira membro do canal. Pra tá dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau.